E aí galerinha do Projeto Mundo Novo País, eu sou o Sensei Paulo e hoje eu tô aqui com a professora Aline, que vai nos auxiliar na demonstração da técnica de Sasai Tsurikomiachi, tá ok? Nós vamos fazer hoje, né, a técnica base, o movimento de condução por Sode, né, pela manga, e também por Eri, que é a gola, ok? Vamos fazer das duas maneiras, uma técnica simples, dá pra fazer, mas toma cuidado que eu vou fazer em casa aí, ok? Então vamos lá. Faço bem forte aqui com o Mikata, Eri alto, lá na altura do pescoço, aqui ó, na altura do queixo do amigo, com o Mikata de manga aqui, ó, lá na altura do cotovelo, certo? E aí eu vou fazer movimentando, a Sasai Tsurikomiachi é uma técnica de bloqueio de passar, então, ó, quando ela tá vindo pra mim, ó, eu bloqueio lá na altura do tornozelo dela, ó, eu vou bloquear e vou fazer essa condução aqui, ó, pra ela cair aqui, tá? Então, eu continuo, ela veio, ó, pum, e ela cai. Não vamos derrubar a professora Aline ainda, próximo vídeo tem, tem sim, próximo vídeo, o Zucchemes, a professora Aline caindo. Agora vamos fazer... Agora nós vamos fazer, pela gola, né, é o mesmo princípio, a condução vem forte aqui, ó, pela gola, tá bom? Estou empurrando, meu oponente se equilibrando ela pro lado aqui, ó, então eu pego a passada dela, balançou, e ela sem querer até cair, vamos de novo, pausa, e ela cai, aproveita a passada dos amigos e faz esse Zucchemes, tá bom? Como eu prometi, ela não vai cair hoje, mas ela ainda vai cair. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.